Jogador no Corinthians é totalmente descartado por causa de salário de 8,5 milhões de reais. O jovem zagueiro foi revelado nas categorias de base do Timão e é titular da seleção brasileira há alguns anos. Confira. O Corinthians perdeu mais uma no Brasileirão. O Corinthians viveu uma tarde complicada neste domingo, 29. A equipe de Ramon Dias perdeu para o São Paulo no Mané Garrincha em uma partida recheada de polêmicas. Se não bastasse a derrota por 3 a 1 para o São Paulo no Mané Garrincha, o Timão terá três desfalques importantes para a próxima rodada diante do Internacional no próximo sábado, 5, na Neoquímica Arena. Problemão. O Corinthians teve jogador expulso contra o São Paulo nos três jogos do ano de 2024. Corinthians é um dos times mais indisciplinados da temporada. Isso porque além de Fagner, que foi expulso no final do primeiro tempo após ter cometido o pênalti em Caleri, que resultou no primeiro gol do São Paulo, André Ramalho também foi expulso após uma cotovelada no adversário, que resultou em consulta ao VAR. Soma-se a eles, Romero, um dos destaques do time nessa reta final de temporada, recebeu o terceiro cartão amarelo e também será desfalque contra o Internacional na Neoquímica Arena. Corinthians teve jogador expulso em todos os jogos contra o São Paulo. O mais curioso de tudo isso é que o Corinthians costuma ser bastante desplicente diante do São Paulo. Isso porque ao longo dos três jogos que as equipes se enfrentaram somando o Paulista e os dois turnos do Brasileirão, o Alvinegro teve atleta expulso em todos eles. No primeiro clássico do ano, em Itaquera, o zagueiro Caetano foi expulso na reta final da primeira etapa por cotovelada em Luciano. Vale lembrar que nesse duelo, o arquirrival venceu a partida por 2 a 1 e quebrou o tabu de nunca ter vencido na Neoquímica Arena. Caetano voltaria a ser punido com o cartão vermelho no primeiro majestoso do Brasileirão que terminou empatado por 2 a 2. O zagueiro mais uma vez foi expulso nos minutos finais da partida. O Corinthians chega a 13 cartões vermelhos na temporada. Ao todo, o Corinthians soma 13 cartões vermelhos em 59 jogos disputados, incluindo o amistoso contra o Londrina. A questão disciplinar e os erros capitais que geram expulsões vêm sendo tópicos no timão ao longo de toda a temporada. Com a derrota para o São Paulo, o Corinthians segue na 17ª posição do brasileiro, com 28 pontos e pode cair ainda mais na tabela caso o Fluminense vença o seu jogo atrasado da 18ª rodada. Caleri revolta Corinthians e Soldado critica a falta de critério da arbitragem. Não vamos admitir. Diretor executivo do timão não se calou ao expor prejuízo em São Paulo e Corinthians e detalhou situação que não acontece apenas no Brasileirão. As expulsões foram justificadas por diversos comentaristas de arbitragem, como Renata Ruel, que detalhou o acerto das decisões tomadas pelos responsáveis do VAR. No entanto, há uma postura que incomoda o Corinthians e o diretor executivo do clube não se calou. Fabinho Soldado fez uma manifestação enfática sobre o que considera como prejuízo ao clube. Para Soldado, falta critério para a arbitragem brasileira. O problema não aconteceu apenas no Brasileirão. Abre aspas, o Corinthians teve uma situação importante que tem na Copa do Brasil. Estamos muito insatisfeitos e estamos muito incomodados com o que está acontecendo. Futebol brasileiro, CBF, o que está acontecendo? Estamos de olho e não vamos admitir. Simplesmente estamos exigindo que os árbitros tenham os mesmos critérios. Disparou Soldado. A avaliação do executivo do Parque São Jorge não contesta as expulsões, mas coloca em xeque a arbitragem sobre lances polêmicos, como, por exemplo, o que envolveu Caleri e o próprio André Ramalho, como também a cartão amarelo recebido por Romero, simplesmente por falar com o árbitro. O que causou estranheza, já que o paraguaio era o capitão da equipe no momento. Mas falta critério contra o Coringão. Abre aspas, o Ramalho tomou cotovelada do Caleri e o lance não foi interpretado da mesma forma. Estou para falar sobre critério. Não é chorar. Toda semana temos problemas seríssimos com a arbitragem. Romero, meu capitão, a nova determinação. Somente o capitão pode falar. Ele tentou falar diversas vezes e tomou o amarelo. Ele é o atleta que faz essa relação. O Yuri tomou cotovelada do Alain Franco. E a nossa indignação é com a falta de critério. Explicou o executivo. Abre aspas, foi falado aos lances de contato que a partir de agora seria analisado. Aconteceu para a gente. Teve contra, ele marcou. A favor. Não teve a mesma interpretação. Coronado, primeira falta, simples, cartão amarelo. O meu pronunciamento nesta noite em relação a isso. Corinthians não vai admitir isso? Temos jogos importantes. Tecnicamente estamos evoluindo e não podemos ser prejudicados pelo critério não ser o mesmo. Finalizou o soldado. A atitude de Augusto Melo com a CBF antes de Corinthians e Flamengo gera repercussão. Equipes de maior torcida do país vão se enfrentar na semifinal da Copa do Brasil. Polêmica entre Corinthians e Flamengo. Neste sábado, 28, apesar dos dois líderes do campeonato brasileiro terem entrado em campo, o que mais chamou atenção foi a decisão da CBF. A entidade resolveu adiar o jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil entre Corinthians e Flamengo. Em resumo, a pedido do Clube da Gave, a Confederação Brasileira de Futebol alterou a data do jogo de volta. Anteriormente, seria no dia 17 de outubro, uma quinta, e passou para o dia 20, um domingo, o que causou a ira do presidente corintiano. Não à toa, em nota oficial publicada pelas redes sociais do Timão e assinada por Augusto Melo, o alvinegro do Parque São Jorge demonstrou a insatisfação e o descontentamento com a decisão. O Esporte Clube Corinthians Paulista expressa sua profunda indignação com a decisão da Confederação Brasileira de Futebol, CBF, de alterar a data do jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil. Tal decisão, além de ser uma afronta ao calendário previamente estabelecido, diz respeito a não apenas o Corinthians, mas também a competição como um todo, diz o início do comunicado. Mais sobre a crítica. O pedido do Flamengo se deu por conta da data FIFA, que deixaria o intervalo menor para Tite preparar sua equipe e recuperar os jogadores convocados. Confira mais um trecho da nota. É inadmissível que, em uma competição de tamanha relevância, decisões sejam tomadas favorecendo um clube em detrimento dos demais. Especialmente quando já foi amplamente divulgado que o Corinthians disputa simultaneamente três competições e qualquer alteração gera sérios prejuízos ao nosso planejamento esportivo. Abre aspas. O respeito ao cronograma pré-estipulado deveria ser uma prioridade da CBF, que, infelizmente, demonstra, mais uma vez, falta de compromisso com a equidade e a transparência, diz mais um trecho da publicação. Nesse clima de indefinição e de aumento da rivalidade, o jogo de ida da semifinal vai acontecer na próxima quarta-feira, às 21h45, no Maracanã. A tendência é que tenhamos um duelo quente. Volta é especulado. Nos últimos dias, a torcida do Corinthians foi pega de surpresa com uma especulação bombástica. Foi informado que existiria a possibilidade do zagueiro Marquinhos, do PSG e da seleção brasileira, voltar ao Parque São Jorge. Essa notícia pegou muita gente de surpresa por se tratar de um nome que atua no alto nível do futebol europeu e ainda estar uma faixa de idade que ainda desperta o interesse de vários times grandes do velho continente. É fato que ele ainda tem nível para seguir jogando na Europa. A especulação dava conta de que dando sequência a esse projeto, que pensa em 2025, que já trouxe Memphis Depay, mais nomes de peso possam chegar ao Elen. A equipe paulista estaria pensando em negociar Yuri Alberto e usar esse dinheiro para contratar o defensor. Decisão sobre negócio nos bastidores. Porém, de acordo com informações apuradas pelo jornalista Jorge Nicola, uma decisão oficial já foi tomada a respeito do negócio. As questões salariais pesaram e o negócio teve veredito. Segundo as informações apuradas pelo colega, no Paris Saint-Germain, da França, o zagueiro tem direito a um salário de R$ 8,5 milhões mensais, valor totalmente fora da realidade do futebol brasileiro. Além disso, Marquinhos tem contrato com os franceses até a temporada de 2028. Não bastasse esse salário exorbitante, o defensor tem seus direitos econômicos avaliados na quantia de 50 milhões de euros. Com isso, o possível sonho da fiel de que o defensor da seleção brasileira poderia retornar ao alvinegro do Parque São Jorge para o ano que vem não deve acontecer. É muito difícil um cenário em que ele volte ao Brasil, abrindo mão de seu salário para jogar por aqui agora. E aí, fiel torcedor, você acha que Marquinhos seria uma boa para o Corinthians? Sim ou não? Deixe sua opinião nos comentários e comente. Vai, Corinthians? Assista a essa playlist das notícias do Corinthians que estou te recomendando aqui no final. Obrigado por nos assistir e até o próximo vídeo, torcedor. E só para você que ficou até o final desse vídeo, garanta agora mesmo a camisa oficial do Corinthians ou a caneca personalizada. Link na descrição do vídeo ou no comentário fixado. Não perca essa oportunidade. E aí, d em Digma. Então, d coughing, Obrigado.